Primeiro eu faço progressiva ou luzes. E aí? Essa polêmica é bem polêmica, né? Por quê? Porque as duas químicas não deveriam ser misturadas, né? O correto seria ou loira ou lisa, tá? Então vamos analisar isso aí friamente. Se você faz as luzes e depois, por cima das luzes, você faz uma progressiva, você vai alterar a cor dessas luzes. Pode amarelar, se for uma morena iluminada e esse cabelo tiver tonalizado, desbota a cor, mostra o fundo de clareamento, pode acontecer um monte de coisa. Em contrapartida, de maneira inversa, se você faz primeiro a progressiva e depois faz as mechas, as mechas, de certa maneira, vão dar um aspecto ruim nessa progressiva, porque vai abrir a cutícula, vai deixar esse cabelo áspero, vai agredir esse cabelo, não vai dar certo.